Grupo, as vezes estamos aqui, vamos acabar com a relação das nossas populações, abraça, 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 abraça. Santo da mesa, não é depois. Grupo, com criança, não é depois. Reino dos meus, os mandos do coração em casa, é nada. Grupo, o leão, não é depois. Antes, passe, é nada. Esses são os seus examinados, não é depois. Respeitar, depois Tem mais outra, mas eu compro o meu barco sem ver se tratada Nome da voz, a bênção da extensão, paz e luz Nome da voz, nove minutos, passar Na próxima tarde, agora Nesse tempo, eu compro o meu barco, eu compro o meu barco, eu compro o meu barco, eu compro o meu barco Boa noite Boa noite